Vamos lá pessoal, com muito carinho, a pergunta que foi feita, professor Júlio, é fácil mudar de nome no Brasil? A resposta é sim, é fácil, não é complicado, não é demorado, não é caro, e eu não preciso fazer no cartório, porque nem sempre eu consigo resolver isso com cartório, igual muita gente fala, de forma equivocada. A mudança de nome no Brasil acontece a partir de diversas situações, quero mudar de nome porque o nome me faz mal, me causa pânico, me causa mal estar, não gosto do meu nome, o nome é subjetivo, o que tem que gostar é você, é possível mudar de nome em diversas situações, testemunha, mudança de sexo, eu uso o apelido, quero mudar de nome para fazer homenagem a alguém, numerologia, várias situações, vários requisitos, várias teses existem, mas fato é, mudança de nome é rápido, é fácil, não é caro, custo é muito baixo, ações rápidas que duram menos de seis meses, é possível mudar de nome no Brasil, existem diversas oportunidades para fazer isso, através da ação de indicações do público. Obrigado.